Oi, gente! O vídeo de hoje é muito especial porque eu vou abrir o meu coração aqui pra vocês. Vai ser um bate-papo leve e profundo ao mesmo tempo. Eu vou compartilhar com vocês a minha trajetória aqui na internet. Vou contar toda a minha história, como que eu cheguei até aqui, como eu comecei, tudo o que aconteceu durante todos esses anos, né? Eu comecei aqui na internet em 2012. Eu era uma menina, né? Um adolescente. E hoje, em 2021, ainda tô aqui, né? Na internet. E já sou uma mulher, né? Já sou adulta, já cresci. E é engraçado porque muitos de vocês começaram a me acompanhar quando eu era bem novinha, né? Bem no início. E aí vocês comentam, mano, eu lembro de você, um adolescente. Hoje você já é uma mulher, né? Adulta, casada, mãe, agora, né? Decidi gravar esse vídeo aqui pra bater um papo com vocês mesmos. Compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória. Porque eu sei que muita gente, hoje em dia, quer trabalhar com a internet, né? Quer se tornar influenciadora, quer ter um Instagram, um blog, um canal no YouTube. Muitas vezes não sabe como começar. Ver, né? As influenciadoras grandes e acham que tudo aconteceu do nada. Mas eu quero compartilhar um pouco aqui da minha história pra que possa inspirar vocês. E no decorrer do vídeo, eu também vou dando dicas. Vou compartilhando alguns dos meus segredos. É, algumas coisas que fizeram a diferença pra que eu chegasse até aqui. E falando sobre influenciadoras, eu tenho um recado muito importante. Pra quem é influenciadora, seja iniciante ou que já tá há mais tempo na internet e quer crescer mais nesse ramo, nesse meio. Que é o seguinte, muito em breve, né? Essa semana eu vou estar lançando a minha mentoria pra influenciadoras. Eu recebia muitos e muitos pedidos pra eu abrir uma mentoria, pra compartilhar os meus conhecimentos em relação a isso, né? Esses meus oito anos de experiência aqui na internet. E finalmente eu decidi fazer esse projeto e sair do papel. E assim, é um novo projeto, um dos maiores que eu já fiz até agora. A gente tá preparando muita, muita coisa boa pra quem for minha mentorada. E muito em breve eu vou estar dando mais detalhes, vou explicar como que vai funcionar. Mas eu já adianto que vai ser algo muito selecionado, assim. Vai ser algo pra poucas pessoas, pra que eu realmente possa fazer essa imersão com vocês. Então, já adianto, assim, que não teremos muitas vagas. Então, realmente, fiquem de olho. Vou deixar o link aqui embaixo do meu Instagram e também do Instagram da Apenazana Store. E é isso, já pega a pipoca, já se prepara. Eu tô aqui com a minha água. Mas se você quiser pegar o seu café, o seu chá, a sua água com gás, gelo e limão, o seu vinho, enfim. Senta aí, que lá vem a história. Bom, eu criei o Apenazana, o meu blog, em 2012, em junho de 2012. E por que que eu criei o blog, né? Eu sempre gostei muito de criar coisas, de inventar coisas, de, assim. Eu sempre fui uma criança muito criativa. Eu amava inventar, fazer coisas e tudo mais. Sempre tive esse lado, sabe? Esse lado mais criativo. E, na minha adolescência, começou a ter computador em casa, né? A gente tinha um computador em casa. E aí, eu lembro que eu comecei a fuçar e a descobrir como criava site, gente. Olha só, eu com 9 anos, eu aprendi a mexer com código HTML, com aquelas coisas de criar, programação de site e tudo mais. Eu já sabia criar sites e blogs. E aí, eu criava vários blogs por brincadeira. Por, sei lá, brincadeira mesmo de criança, de adolescente. Vai entender, né? Aí, até que um dia, eu criei o Apenas Ana e eu decidi que seria um blog, assim. Que seria de verdade, sabe? Que não seria pra brincadeira. Mas, querendo ou não, era o meu hobby, né? Assim, porque não era o meu trabalho na época, né? Eu criei o blog porque eu queria passar conteúdo pras pessoas. Eu lembro que o lema do Apenas Ana, e é até hoje, né? Era espalhar coisas boas por aí. Eu escrevi isso lá em junho de 2012. Eu tinha 13 anos. E eu criei o blog, né? Coloquei lá esse lema. E o que que eu falava na época, né? Do que, quais eram os principais conteúdos do blog. Era bem parecido com o que é hoje. Então, eu falava sobre beleza, sobre moda, dicas de coisas, assim, pro dia a dia, organização. Eu compartilhava muito as fotos que eu tirava. Porque eu amava fotografia. E eu amo até hoje, né? Mas, na época, assim, eu era completamente apaixonada. Acho que um dos principais motivos pelos quais eu criei o blog foi a fotografia. Porque eu amava fotografar. A minha mãe tinha me dado uma câmera de presente, bem na época, assim. Por isso que eu me empolguei também pra criar o blog. Então, eu tirava foto de várias coisas, de paisagem, das pessoas. E lá no blog era um espaço pra eu poder compartilhar essas fotografias que eu tirava também, né? Então, eu gostava muito de escrever textos também, sabe? Textos profundos sobre os meus sentimentos. Eu desabafava ali também, sabe? Era realmente o meu cantinho, o meu espaço. Por isso que se chamava, e se chama, né? Apenas Ana. Mas o Apenas Ana nunca foi só sobre mim. Porque se fosse, eu já teria desistido há muito tempo, né? Se eu fosse olhar só pras minhas fraquezas, pros meus desânimos, pras minhas misérias. Se eu fosse olhar, assim, só pro meu ego mesmo, eu já teria desistido. Então, desde sempre, desde o início, o que me fez continuar, o que me fez perseverar, foram vocês, né? O meu público. As pessoas que estavam ali. Por poucas que fossem, né? As pessoas que eu tava ajudando eram o que me motivava a continuar. Porque eu via que o meu conteúdo não tava sendo em vão. Então, desde o início, assim, eu sempre tive isso em mente. O que mais me motivava era saber que eu tava ajudando outras pessoas, que eu tava transformando outras vidas, que o meu conteúdo fazia diferença. E isso é um ponto muito importante pra quem quer ser influenciadora, pra quem quer ter um blog, um canal no YouTube. O nosso conteúdo, ele tem que ser um serviço para o outro, né? A gente tem que sempre pensar em ajudar os outros. Porque se a gente pensar só na gente, querendo ou não, a gente vai desistir. Porque vai vir a preguiça, vai vir o desânimo, vai vir o cansaço, vão vir as críticas. E logo, logo você vai querer desistir. Então, quando a gente lembra que tem uma pessoa lá do outro lado da tela, né? Em outro lugar do país, do mundo, te acompanhando e o seu conteúdo tá inspirando ela, tá fazendo a diferença, você ganha força, né? Porque você vê que você tá sendo útil, que você tá fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, ser influencer, ter um blog, ter um canal no YouTube, não é pra gente aparecer, não é pra alimentar o nosso ego. Porque se for, com certeza não vai durar. Então, essa é uma das principais dicas que eu dou pra quem quer trabalhar com a internet. E aí, eu moro em Unaí, né? Aqui é uma cidade com 80 mil habitantes, em média. E assim, a cidade já cresceu e desenvolveu bastante. Eu amo essa cidade, eu amo morar aqui. Mas eu lembro que na época que eu criei o blog, eu tinha um sentimento de, tipo assim, nossa, mas será que eu vou conseguir crescer com o meu blog por eu morar aqui? Sabe? Por eu não morar numa cidade grande? Porque eu via que a maioria das blogueiras que faziam sucesso, que eram famosas, moravam em São Paulo, moravam em capitais, e participavam de eventos e conheciam várias pessoas. Então, eu tinha um certo medo. Tipo, nossa, será que o meu blog vai pra frente? Sendo que eu tô aqui, sabe? No meu quartinho aqui em casa, numa cidade que não é tão grande. Enfim, eu tinha esse certo receio. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava assim, eu não vou fazer com que isso seja um empecilho. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o meu melhor, pra que, independentemente de onde eu estiver, eu consiga crescer. Então, eu sempre tinha isso em mente, sabe? Eu não usava a minha cidade, a minha realidade, a minha circunstância como uma desculpa. Isso é algo que vocês nunca devem fazer, seja em qualquer coisa, sabe? Em qualquer situação. Nunca fiquem culpando as circunstâncias de vocês. Claro que tem coisas que se tornam mais difíceis, mas nem sempre se tornam impossíveis. Então, pra mim, talvez foi um pouquinho mais difícil, mas não foi impossível. Então, é por isso que eu tô aqui, né? Por isso que eu sigo produzindo conteúdo, que eu sigo trabalhando aqui com a internet. E naquela época, lá em 2012, o blog era muito diferente do que é hoje, sabe? Trabalhar com a internet era completamente diferente do que é hoje. Eu falo trabalhar porque, assim, eu não trabalhava, eu não ganhava dinheiro com isso. Eu fui começar a ganhar dinheiro com a internet depois de três anos produzindo muito conteúdo, assim, de forma gratuita, sem ganhar nada. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas, assim, naquela época era muito diferente. Eu lembro que as pessoas tinham muito mais blog do que rede social em si, né? Por exemplo, hoje em dia as pessoas fazem muito sucesso no Instagram, no Facebook já nem tanto, né? Mas, assim, Instagram, YouTube e tudo mais. E na época era muito blog, sabe? O blog era algo muito forte. E hoje em dia já não é tanto, assim, quanto antes, né? Mas eu lembro que as pessoas liam muito. Então, as pessoas realmente liam os posts que a gente fazia, observavam, olhavam as fotos e tudo mais. Então, tava numa fase, assim, numa era de muito conteúdo nesse formato. Então, eu lembro que eu acompanhava muitos blogs. E era diariamente, assim, eu tinha uma lista de blogs que eu lia diariamente pra poder aprender, pra me inspirar nos conteúdos, conhecer outras pessoas. Então, o blog naquela época era o auge, sabe? Blog mesmo, site, era o que mais bombava. E aí, eu tinha a câmera, né? Que minha mãe me deu de presente, como eu falei com vocês. E o blog em si não me dava dinheiro. Então, o que eu comecei a fazer pra ganhar um dinheirinho, pra ter uma renda, foi começar a tirar fotos das pessoas aqui da minha cidade. Então, eu cobrava um valor, assim, muito acessível, muito, muito em conta. Porque eu não era profissional, né? Assim, eu não tava no nível de fotógrafos profissionais e tudo mais. Mas, assim, até que eu mandava bem. As pessoas gostavam. E aí, eu fui tirando fotos, né? Fazendo ensaios e tudo mais. E com esse dinheiro que eu fui ganhando dos ensaios que eu fazia, eu comprei algumas maquiagens. Porque eu amava maquiagem. E eu tinha pouca coisa. E aí, eu fui e comprei maquiagem. E aí, depois que eu... Eu amo contar essa história, porque a gente vê como uma coisa pode puxar a outra. E nos fazer crescer, né? E aí, depois que eu comprei as maquiagens, eu comecei a maquiar as minhas clientes. Então, além de fazer as fotos, eu também fazia a maquiagem delas pras fotos. Então, era dois em um. E aí, eu conseguia ganhar mais dinheiro, né? E aí, depois, com o dinheiro que eu ia ganhando, eu comprei uma lente melhor. E comecei a fazer fotos melhores. Depois, eu comecei a trabalhar como maquiadora. Então, eu só fazia maquiagem. Enfim, eu já fiz vários bicos, assim, como maquiadora, como fotógrafa. E eu consegui ganhar o meu dinheirinho na época, sabe? Comprar as minhas coisas e tudo mais. E foi uma fase, assim, muito legal, que eu guardo com muito carinho. E com o tempo, eu parei, porque eu comecei a dedicar mais ao blog mesmo. Mas eu lembro que me fez crescer demais. Porque eu era muito nova. Então, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos por aí. E eu atendia pessoas adultas mesmo, assim, né? 99% das minhas clientes eram mulheres bem mais velhas do que eu. Então, muitas vezes, as pessoas nem botavam tanta fé, assim, em mim. Sei lá, pensavam, nossa, mas ela é tão nova. Será que vai dar certo? E eu, sabe, me mantinha ali firme, tinha uma postura. Então, eu tentava acreditar muito no meu trabalho, sabe? Pra que as pessoas conseguissem sentir aquela firmeza. E sempre foi algo que eu amei fazer, sabe? Fotografar e registrar as coisas. Sempre foi algo que eu amei fazer, né? E eternizar momentos. E o trabalho como maquiadora também era algo que eu amava. Porque ver o brilho nos olhos, né? Das clientes, depois de maquiadas. E depois de terem a beleza delas realçadas. Era incrível, sabe? O sorriso, ver o brilho no olhar. Isso era algo que me deixava muito feliz. E eu vejo que é o que eu faço com vocês aqui hoje, né? Isso é algo, faz muito parte, assim, da minha essência. É algo que eu gosto muito, né? De valorizar a beleza das outras pessoas. De fazer com que elas se sintam bem. De fazer com que elas tenham essa autoestima, né? Então, aquilo me deixava muito feliz. Então, essa paixão também pelo que eu fazia me movia demais. Apesar das dificuldades. E como que eu fiz pro meu blog se tornar conhecido, né? Como que eu fiz pra alcançar os primeiros seguidores, as primeiras seguidoras. Eu lembro que eu entrei em vários grupos no Facebook de divulgação de blogs. Só que o que eu fazia nesses grupos não era simplesmente ficar pedindo pras pessoas verem os meus posts. Ficar mendigando, sabe? Atenção. Eu tentava, ao máximo, dar atenção pras pessoas que estavam ali. Então, eu visitava muitos dos blogs que as pessoas divulgavam lá, né? Aqueles blogs que eu me identificava, que tinham a ver com o meu nicho, que tinham a ver com os assuntos que eu falava. Eu ia lá e interagia com as blogueiras, sabe? Comentava nos posts delas. E lá no final eu colocava o link do meu blog. Enfim, eu interagia muito. E isso fez toda a diferença. E essa é uma dica que serve até hoje. Mesmo que você não participe desses grupos de divulgação, né? Eu acho que se você tá interagindo com outras pessoas do mesmo nicho que você, você tem a chance de crescer demais. Porque aquelas pessoas vão te notar, os seguidores daquela pessoa vão te notar. Então, com o tempo, você vai fazendo com que as pessoas te vejam e mais pessoas vão chegando. Eu visitava muitos blogs que tinham a ver com o que eu falava e deixava comentários. Como eu falei, deixava o link do meu blog lá embaixo. E com o tempo, as pessoas iam chegando, né? Iam me conhecendo e tudo mais. Mas eu lembro que nessa época eu conheci muitas blogueiras. Eu tinha várias amigas virtuais, assim. E isso foi algo que me ajudou demais. Porque era uma fase que eu me sentia muito insegura, né? Quem já sabe a minha história, com o meu cabelo e tudo mais. Eu era extremamente insegura. Então, conhecer essas pessoas pela internet. Essas meninas que falavam dos mesmos assuntos que eu. Que se identificavam com as mesmas coisas que eu. Fazia com que eu não me sentisse sozinha. Eu me sentia, assim, mais útil. E também, eu achava muito legal essa troca, sabe? De experiências e tudo mais. Então, foi algo que me ajudou bastante a crescer. E eu lembro que, assim, eu realmente conheci. Tem pessoas que eu conheço, né? Desde aquela época do inicinho do blog até hoje. Então, isso é algo bem legal. Eu lembro de um fato que aconteceu. E eu vou contar várias histórias aqui no meio do vídeo, tá? Que aconteceu bem no começo do blog. Que foi o seguinte. Eu lembro que uma das blogueiras que eu mais acompanhava, assim. No início da Apenas Ana, era a Tassiele. E eu assistia os vídeos dela no YouTube e tudo mais. Era, assim, mega, mega fã. Aí, eu tinha feito um post no meu blog de quartos inspiradores. Eu acho que eu peguei quartos de blogueiras e fiz umas montagens, assim, bem legais. Fui falando sobre os quartos e tal. Dando dicas de decoração. E aí, uma menina, assim, simplesmente foi lá e copiou completamente o meu post. Tipo, plagiou tudo. E postou no blog dela. Como se ela tivesse feito lá o conteúdo, as montagens, o texto e tudo mais. E aí, que a Tassiele viu esse post dela, né? Viu que mencionava o quarto da Tassiele lá, né? A Tassie viu que mencionava o quarto dela. E divulgou esse post nas redes sociais dela. No Instagram, no Facebook. Na época, eu acho que era mais Facebook. E aí, essa menina começou a ganhar vários seguidores, né? Várias pessoas lá no blog dela. E, de repente, eu fiquei sabendo disso, né? Eu vi lá, porque eu acompanhava a Tassie. Eu falei, gente, mas quem é o que fiz esse post? As montagens são minhas, esse conteúdo é meu. E eu fiquei, assim, sabe? Indignada da pessoa ter copiado tudo. E fiquei triste, porque, assim, eu era super fã. Eu pensei, nossa, era a minha chance de estar aqui no perfil da Tassiele e tudo mais. E acontece isso. E aí, eu comentei no post, né? Falando o que aconteceu. Que era um plágio. Que o post era meu e tal. E aí, várias pessoas se mobilizaram. Várias pessoas que me seguiam. Várias pessoas que ainda não me seguiam. Mas me conheceram por causa disso. Foram se mobilizando. Falando, tá, se o post não é dessa menina. É da Ana e tudo mais. E aí, no final do dia, eu lembro que a Tassiele postou o meu blog, assim, né? Uma foto minha. Eu até, na época, tava com o cabelo alisado e tal. Postou, assim, uma foto minha e falou, ah, explicou de toda a história, né? Tudo que tinha acontecido. E aí, a partir disso, algumas pessoas começaram a conhecer o meu blog. Então, assim, não foi nada estrondoso. Porque o meu blog não era grande, assim. Então, chegaram algumas pessoas ali, né? A partir disso tudo que aconteceu. Mas também não foi nada estrondoso. Não foi nada, tipo assim, uou, o blog cresceu de uma vez um boom. Não, mas foi uma história, assim, um fato que ajudou muito e fez várias pessoas chegarem em específico nesse post, né? Em relação à decoração dos quartos e tal. Enfim, foi só uma história, assim, que aconteceu e que marcou esse início. E tem várias. No decorrer do vídeo, aí eu vou contando. Tudo isso foi em 2012. Agora, vamos lá pra 2013, né? Eu lembro que no começo do ano de 2013, aconteceu também uma história muito interessante que me fez enxergar o poder da influência. Porque muitas vezes a gente nem imagina. Eu tava na época da escola ainda. E eu decidi fazer um post mostrando os meus materiais escolares. Porque na época também era algo que bombava bastante, né? Provavelmente hoje em dia ainda deve ter isso. Mas, né? Não estou mais nessa fase. Já tô quase aposentando. Mas, enfim. Eu lembro que na época, falei, ah, vou compartilhar os meus materiais escolares. Porque eu já vi outros blogueiras fazendo. E eu amava comprar material escolar. Eu amava ter esse cuidado mesmo com as coisas da escola. E aí, comprei todos os materiais numa papelaria aqui da minha cidade. Que é conhecida, assim, tal. Aí eu fui e postei, né? As fotos do meu material escolar lá no blog. Fiz umas fotos bem bonitas. E no finalzinho do post, eu coloquei, ah, gente, todos esses materiais são da papelaria tal. Que na época era estudante presentes, né? Já mudou a dona, já mudou o local, enfim. Hoje em dia eu nem sei se ainda tem essa papelaria. Mas, enfim, na época era uma papelaria que eu adorava. Coloquei lá no final do post. Passaram-se uns dias. A dona da loja veio falar comigo assim, Ana, tudo o que você postou vendeu, assim. E não sobrou nada pra contar a história. Vendeu tudo. Chegaram várias meninas loucas querendo, não sei o que e tudo mais. E aí eu falei assim, gente, mas que coisa louca. Tipo assim, porque o blog não tinha tanta gente, assim, que me acompanhava. Eu tinha seguidoras. Eu vi que tinha muitas meninas aqui da cidade que começaram a me acompanhar. Mas, assim, realmente tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava na prática, sabe? Ali eu pude ver, assim, na prática, na realidade, que as pessoas realmente são influenciadas por aquilo que a gente posta. Foi a partir dessa história, né? Desse acontecimento lá em 2013, com o blog ainda bem pequeno, que eu vi o quanto a gente realmente influencia, né? As pessoas realmente são influenciadas por aquilo que a gente faz. As pessoas se identificam com quem a gente é. Porque os meus materiais, eles tinham muito a ver comigo. Eu lembro que eu escolhi, assim, tudo muito a minha cara. Eu fiz tudo com... Eu até tava olhando umas fotos aqui. Era até uma estampa, assim, meio vintage. Eu comprei todos os cadernos, assim, com estampa floral, a mochila. Tinha um tom de caramelo mais vintage. Assim, era tudo bem a minha cara. E quem se identificava comigo, com quem eu sou, bateu o olho e gostou também, né? E quis ir lá comprar. Então, influenciar é isso. É você transparecer a sua personalidade. As pessoas vão se identificar com quem você é. E vão querer consumir as mesmas coisas que você consome. Porque elas gostam das mesmas coisas que você gosta. Então, querendo ou não, você vai influenciar, né? Então, esse foi um acontecimento, assim, que marcou bastante. E que eu comecei a ver o quanto as pessoas realmente são influenciadas. O quanto essas parcerias, esses trabalhos com marcas, com empresas, realmente geram frutos. Ah, e na época não foi nenhuma parceria, né? Com essa papelaria. Eu realmente tinha comprado. Mas, depois, no outro ano, a gente começou a fazer parcerias e tal com essa papelaria. E foi bem legal. No ano de 2013, também foi o ano que eu criei o meu canal no YouTube. Foi a primeira vez que eu gravei vídeos. E como que começou essa história de gravar vídeo? Eu vou contar pra vocês. Gente, é o seguinte. Eu jamais imaginei que eu iria ter um canal no YouTube. Hoje em dia, o YouTube é um dos meus focos principais, né? Eu posto três vídeos por semana. Sempre produzo aqui. Mas, na época, não era o meu foco. Eu decidi criar o canal no YouTube pra complementar os conteúdos do blog. Então, eu pensava assim, ah, o blog vai ser uma forma de complementar aqueles conteúdos que eu não consigo passar só em texto, sabe? Tipo, maquiagens ou conteúdos mais profundos, né? Dicas, enfim. E aí, criei o canal. Gente, o primeiro vídeo. Vocês não têm noção. Eu decorei frase por frase. O vídeo deu, assim, um minuto de duração. Eu lembro que, na época, eu usava aparelho e eu tinha dificuldade de conversar com o aparelho. Então, assim, eu era muito insegura também, né? Não tinha costume, assim, de ir com as câmeras. Mas foi, né? Criei, foi. E eu lembro que uma das coisas que me incentivou a gravar, a criar o canal no YouTube, é porque eu já gostava muito de gravar. Eu gravava vários vídeos por brincadeira. Eu lembro que quando era aniversário de alguma amiga, a gente... Assim, eu, né? Minha irmã, as amigas, a gente combinava de gravar um vídeo de aniversário pra aquela amiga que tava fazendo aniversário. Então, a gente gravava várias coisas. Eu editava, fazia umas brincadeiras. Eu amava fazer esse tipo de coisa. Eu lembro também que eu fazia ginástica geral. Fiz ginástica por sete anos. Sou uma ginasta. Hoje não mais, né, gente? Mas na época, eu amava. E eu lembro que a gente, todo final de ano, tinha uns festivais. Que a gente fazia apresentações, coreografias e tal. E eu fazia uns vídeos, tipo, dos bastidores do festival. O que que acontecia antes. Como eram os ensaios, as brincadeiras, os perrengues. As coisas que davam errado. As coisas que a gente sofria ali, né? Assim, nos treinos e tudo mais. E aí, esses vídeos de bastidores do festival foram me ajudando também a ter uma noção de como gravar. De como usar a câmera. De como usar editores de vídeos e tudo mais. Então, eram coisas simples, assim, que eu fazia na brincadeira. Esses vídeos. Mas que, querendo ou não, me influenciaram a criar um canal aqui no YouTube. E aí, você me pergunta. Ana, mas você não teve críticas no começo? Você não teve haters? Você não teve pessoas que não apoiaram o seu trabalho? Sim, gente. Teve. E muito. Mas, assim, como que eu lidava com isso? Eu lembro que, bem no começo do blog, eu recebi um comentário, tipo, assim. Nossa, você nunca vai ser igual essas blogueiras grandes. Bruna Vieira e tudo mais. Assim, eu era muito, muito fã da Bruna Vieira. A Bruna Vieira, a Tassiela Alcoleia. Enfim, tinha essas blogueiras, assim. Tinha a Melina de Souza também. Várias blogueiras, assim, que eu acompanhava fielmente. Aí, eu lembro que eu recebi esse comentário, né? Você nunca vai ser igual essas blogueiras grandes. A Bruna Vieira e tudo mais. E eu lembro que, ao ver aquele comentário, claro que a gente, né? Eu era muito nova, assim, e tal. Então, querendo ou não, eu ficava um pouco chateada. Mas, eu lembro que, dentro de mim, eu também tinha... Senti uma certa... Eu me senti um pouco desafiada, sabe? Lá no fundo, eu queria provar pra aquela pessoa que ela tava errada, entendeu? Que, tipo assim, como assim essa pessoa tá falando isso, sabe? Aquilo parece que me fazia ir pra frente. Parece que, a partir daquele comentário, eu ganhei mais e mais força. Porque eu queria... Eu acho que é muito típico do adolescente, né? E, às vezes, é até bom que seja assim. O adolescente, ele quer mostrar a força dele no mundo. Parece que aquilo fez pra me desafiar, sabe? Eu não me balei, sabe? Com esse tipo de comentário. E eu lembro, também, que quando eu gravei os meus primeiros vídeos pro YouTube, eu fui muito zoada na escola. Eu lembro que tinha uns colegas, assim, que ficavam repetindo as coisas que eu falava quando era uma coisa, sabe? Eles ficavam meio que me imitando. Mas eu tentava levar na brincadeira. Eu não ligava muito. Eu pensava assim, gente, se eu for parar de produzir o conteúdo por causa desses comentários, eu nunca vou ir pra frente. Eu nunca vou conseguir ajudar aquelas pessoas que eu tô ajudando. Então, isso é algo que eu focava muito. Eu focava nos comentários positivos, assim. Nas pessoas que eu tava conseguindo ajudar. Nas pessoas que eu tava conseguindo fazer a diferença, sabe? Na vida delas. Então, essa é um dos principais segredos pra você ser uma influenciadora de sucesso. É você lembrar daquelas pessoas que você realmente precisa ajudar. Daquelas pessoas que você precisa servir. Porque se você ficar pensando nas que vão te criticar, nas que vão rir de você, nas que vão te zoar, você vai desistir, né? Então, nunca se esqueça que tem uma pessoa que tá ali esperando a sua ajuda, que tá esperando o seu conteúdo, que tá esperando a sua mão, né? Pra fazer ela levantar, pra fazer ela reerguer. E aí, eu criei o canal no YouTube. E, gente, vocês não têm noção o tanto que o meu computador era ruim. Assim, era péssimo. Eu gravava o vídeo e na hora de editar, travava muito, muito mesmo. Eu lembro que eu editava só ouvindo a minha voz. Porque a imagem travava tanto que eu não conseguia nem me ver direito. Então, eu ia pelo rumo mesmo. Minha câmera não tinha visor que girava. Então, às vezes, ela parava de gravar e eu não percebia. Então, assim, eu não comecei com tudo pronto, né? Eu não comecei com o melhor equipamento do mundo, com o melhor computador, com a melhor câmera. Não, gente. Eu tinha... O meu celular era bem ruimzinho. A câmera era até boa pra foto. Pra vídeo não era muito mais, assim, quebrava o galho. O computador era péssimo. Mas, mesmo assim, eu não desisti. Eu pensava assim, eu vou continuar produzindo conteúdo pra eu conseguir um dia ganhar dinheiro com o meu blog e comprar melhores equipamentos. E o meu foco também não era aparecer, sabe? O meu foco não era ter o melhor equipamento do mundo, ter a melhor imagem do mundo, assim. Eu, claro, fazia o que eu podia na medida do possível. Mas o que eu entendi era que o conteúdo precisava ser entregue, né? As minhas dicas, as coisas que eu tinha pra falar, aquilo que eu queria passar pras pessoas, as coisas boas que eu queria espalhar por aí, elas tinham que ser espalhadas, né? Eu tinha que cumprir essa minha missão. Então, não importava muito o meio, não importava muito se a imagem seria a mais perfeita, se não fosse. Enfim, o importante era que eu não deixasse de fazer, não deixasse de cumprir aquilo que eu tinha que cumprir, né? Então, isso era algo que eu tinha muito forte, muito latente em mim. E eu lembro que nessa época eu estudava também, né? Ainda tava na época da escola. A tarde, geralmente, era o horário que eu produzi os posts. Nossa, eu lembro que eu chegava da escola, assim, já super empolgada pra ir pro computador, pra produzir, pra escrever, pra criar conteúdo. E eu ficava, assim, eu era muito caseira, assim, muito de ficar em casa, de, sei lá, nessa época eu não era muito de sair com as amigas, de fazer coisas diferentes. Eu até vejo que com o tempo isso fez um pouco de falta na minha vida, mas isso depois eu fui ajustando. Mas eu gostava muito de ficar ali no meu mundo, sabe? De tá ali, criando o meu conteúdo no meu quartinho. Aquilo era algo que eu gostava demais, que eu me sentia, assim, muito confortável fazendo. Então, geralmente, naquele tempo livre, né? Que muitos dos meus colegas, às vezes, estavam dormindo, estavam jogando videogame, seja lá o que for, eu tava produzindo os meus posts pro blog. E foi, mais ou menos, nessa época também que eu fiz a minha primeira parceria, que foi por permuta mesmo, foi, tipo, os meus primeiros recebidos. Eu lembro que foi com uma loja de papelaria, eles me mandaram uns blocos de notas, uns bottoms, umas coisinhas assim. Foi algo, assim, bem simples, mas que eu não esqueço, gente. Eu lembro, assim, com muito carinho. Nessa época, também tinha o Flickr, que é uma... Eu nem sei se existe mais, né? Mas é uma rede social mais voltada pra fotógrafos. Lá você coloca as fotografias que você faz, elas ficam com uma qualidade bem boa, e você vai conhecendo o trabalho de outras pessoas e tudo mais. E eu tinha uma conta no Flickr pra compartilhar as minhas fotos, e era bem legal, assim, também, porque eu gostava muito dessa questão da fotografia, então eu compartilhava as fotos que eu fazia pro blog lá no Flickr também, algumas pessoas iam me conhecendo por lá e foi bem legal. E aí, no início de 2014, foi quando eu decidi passar pela transição capilar. Eu não vou contar a minha transição capilar aqui nesse vídeo, porque já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Vou deixar um aí nos cards pra vocês, que eu contei a minha história, a história do meu cabelo em desenho. Tá bem legal, vou deixar aí nos cards. mas não tem como não dizer, né, que a transição capilar foi um marco, foi um divisor, assim, de águas no meu trabalho aqui na internet, na minha vida como um todo. Então, assim, foi realmente um marco. E por vários fatores, né? Primeiro, porque naquela época já tinha, sim, né, meninas que produziam conteúdo sobre cabelos cacheados, era algo que tava crescendo naquela época, tava começando a crescer, mas não tinha tantas meninas passando, de fato, pela transição. Então, como eu tava ali com as duas texturas e passando mesmo por aquilo, por aquele processo e compartilhando em tempo real com as pessoas, aquilo chamava muita atenção. Então, é uma dica também que eu dou, é um segredinho que eu dou. Quando a gente tá passando, de fato, por uma coisa, as pessoas se identificam muito mais do que só quando a gente fala daquela coisa, né? Hoje em dia, eu ainda falo sobre transição capilar em alguns momentos, mas não é a mesma coisa como era naquela época, né? Naquela época, eu tava passando por aquilo. Então, as pessoas olhavam e falavam, caramba, ela tá conseguindo. Claro que hoje as pessoas olham, né? E falam, ela conseguiu, então eu também consigo. Mas naquela época, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, ela tá passando, então eu quero passar também. Vamos passar por isso juntas? Era tipo essa sensação de ter uma companhia, né? De ter uma mão ali, um braço pra se apoiar. Então, a gente foi passando por esse processo juntas e muita, muita gente começou a me conhecer. Eu lembro que tiveram duas cacheadas, duas páginas, né? De cacheadas no Facebook que eram bem grandes, assim, as páginas, que foram compartilhando o meu blog, alguns vídeos que eu ia fazendo sobre a minha transição capilar, que foi a Raiz Anicácio e a Gil Viana do Coisas de uma Cacheadas. E como elas já tinham um público bem grande focado em cacheadas, muita gente começou a me conhecer, né? Porque elas falavam, gente, a Ana tá em transição, deem uma olhada nesse vídeo, dá pra vocês pegarem dicas e tudo mais. E as pessoas iam se identificando porque eu tava, como eu falei, de fato, passando por aquilo. Então, muita gente começou a me seguir. No começo, quando eu comecei a minha transição capilar e pensei, ah, vou compartilhar no blog, né? Porque eu tenho um blog, compartilho várias coisas da minha vida, eu vou compartilhar a minha transição. Eu criei a hashtag Voltando aos Cachos e na época, gente, eu jamais imaginei que poderia ter essa repercussão toda, né? Eu realmente pensei assim, não, eu tô passando por essa fase, acho que eu vou começar a compartilhar no blog, porque talvez pode ajudar outras meninas e mulheres, enfim. E foi, assim, realmente um marco, um divisor de águas. E aí, mais ou menos assim, no início pro meio do ano, eu acho, abriram as vagas pra Galera Capricho. A Galera Capricho era tipo um time, assim, que a Capricho selecionava de meninas que tinham blog, que tinham algum trabalho, assim, na internet e que acompanhavam a revista, né? Que eram assinantes e tudo mais, que tinham essa identificação com a Capricho. E eu assinava a revista Capricho há muitos anos, eu tinha, assim, várias e várias revistas e aí eu falei, vou me inscrever nesse negócio. E como que era, né? Assim, quem participava da Galera Capricho ficava mais por dentro das coisas da revista, então, se precisasse testar algum produto, se precisasse produzir algum conteúdo diferente, participar de alguma coisa, eles chamavam as meninas da Galera e tudo mais. Enfim, era algo bem legal, assim, na época e que pra mim era um sonho, sabe? Tipo assim, meu sonho era ser selecionada e escolhida. E aí, eu fui e fiz o meu vídeo de inscrição, eu lembro que eu fiz um vídeo, assim, bem diferente, com várias ceninhas, contando um pouco sobre mim e mandei. E aí, nossa, nossa, gente, agora que eu tô lembrando aqui, aí passou um tempo, umas semanas, meses, não sei, eu acho que eu recebi uma ligação por telefone, foi, gente do céu, foi mesmo, foi uma ligação por telefone, no telefone fixo. Sei lá, na época as coisas eram muito diferentes, assim, não tinha o WhatsApp, enfim, eu recebi uma ligação pelo telefone fixo lá em casa, com aquele sotaque paulista, assim, que eu não era acostumada a ouvir, falando que era da redação da Capricho e que eu tinha sido selecionada pra participar da Galera Capricho, e tudo mais, eu não lembro se foi pra uma pré-seleção, aí depois, se eu já fui selecionada, enfim, sei que aí depois eu fui selecionada mesmo, entrei pra Galera Capricho de 2014, 2015, e foi muito legal, assim, foi uma experiência muito legal, eu conheci várias meninas na época, várias pessoas, assim, que foi bem legal pro meu trabalho, e o próprio contato mesmo com a redação da Capricho na época, me ajudou bastante, né, a ter uma noção, assim, de como que funcionavam os bastidores, de empresas grandes, né, de coisas grandes, tanto de, de revista, quanto de redes sociais, de internet, então, foi um aprendizado muito grande pra mim, é algo, assim, que eu sou muito grata mesmo, que eu pude aprender muita coisa, e que pra mim, assim, na época, com a idade que eu tinha, tão novinha, né, me ajudou e me enriqueceu, assim, enriqueceu o meu trabalho demais, tanto que a minha primeira viagem pra São Paulo, assim, uma viagem de avião, foi a primeira vez que eu andei de avião, gente, foi, é, pra um evento da Capricho, né, então, nossa, assim, foi uma viagem dos sonhos pra mim, porque eu vi as blogueiras viajando, indo pra São Paulo, participando de eventos, e aquilo, assim, pra mim era algo muito, sabe, era realmente um sonho, assim, era algo que ficava ali nos meus sonhos, na minha imaginação, e ver tudo isso acontecendo comigo foi, nossa, assim, foi muito, muito especial, eu guardo tudo isso com muito carinho, foi uma fase muito boa mesmo, né, que, assim, me ajudou a crescer demais na época, né, ah, na época que eu fiz, que eu fui participar desse evento, eu conheci a redação também, vi os bastidores de tudo de perto, ah, e aí eu lembro que eu ficava pensando, né, nossa, antes de entrar pra Galera Capricho, eu ficava pensando, nossa, mas eu não moro em São Paulo, será que eles vão me escolher? Porque eu lembro que a maioria das meninas escolhidas eram de São Paulo, assim, na verdade eles escolhiam de vários, é, estados, mas eu lembro que as que eles chamavam pra fazer mais coisas, participar de evento, eram meninas de São Paulo, porque era mais viável pra eles, né, mas aí acabou que eu fui super ativa, assim, sabe, no período que eu tava dentro da Galera Capricho, eu fui chamada pra fazer várias coisas, e no início de 2015, eu fiz também uma viagem pra gravar uma websérie sobre amizade, né, eu fui encontrar outras meninas da Galera Capricho, a gente foi fazer várias coisas bem legais lá em BH, vários passeios, enfim, foi muito, muito legal, foi uma experiência bem, assim, que pra época, nossa, assim, foi uma realização mesmo pra mim. E aí, nesse meio tempo, né, eu tava passando pela minha transição capilar, então foram várias coisas que foram acontecendo, foram fazendo com que o meu trabalho crescesse, porque assim, se eu simplesmente estivesse dentro da Galera Capricho, e não estivesse produzindo conteúdo de valor nas minhas redes sociais, no meu blog, as pessoas iriam me conhecer, mas não iriam ficar. Então, o que aconteceu, foi que eu tava ganhando visibilidade por causa dessas coisas que aconteciam, né, a Galera Capricho, e outras coisas também, mas, eu tinha um conteúdo ali, sabe, as pessoas chegavam no meu perfil, chegavam no meu blog, e queriam ficar, e se identificavam comigo, e viam que tinha um conteúdo de valor, viam que tinha um propósito, que tinha um sentido, em tudo que eu fazia. isso é algo muito importante, às vezes as pessoas querem crescer, às custas de vários fatores, mas não se preocupam em criar conteúdo relevante, né, que é um dos principais, você tem que estar ali, você tem que estar criando conteúdo, você tem que ter algo para passar para as pessoas, né, senão as pessoas não vão querer te acompanhar. Eu tava ali passando pela transição, passando os conteúdos relacionados a essa fase, a cabelo, e aos outros temas também, né, que eu abordava, moda, beleza, autoestima, dicas práticas para o dia a dia, enfim, eu continuava produzindo conteúdo sempre. No ano de 2015, foi quando eu tive que criar outro canal no YouTube do zero. O meu canal já tava com 50 mil inscritos, então, dá pra vocês verem, né, que eu realmente já tava crescendo, o meu blog, o meu canal, já estavam tendo uma visibilidade, então, eu já tinha 50 mil inscritos no YouTube, e aí, eu tive que criar um canal do zero. Por quê? Porque o meu canal, ele não monetizava, então, até esse momento que vocês estão me acompanhando, eu não ganhava dinheiro com o meu trabalho com a internet. Assim, gente, na época, eu não conhecia essa coisa de infoprodutos, de e-books, de cursos, talvez eu até poderia ter ganhado dinheiro, sabe? Mas eu realmente ainda não conhecia. Naquela época, né, naquela época, a gente tinha muito, assim, em mente a monetização do YouTube, os trabalhos com marcas, mas os infoprodutos não eram tão conhecidos ainda, não era um universo que já era desbravado, sabe? Talvez até era, e eu não sabia, né? Mas, assim, não era tanto quanto é hoje, que praticamente todo mundo já sabe sobre isso, né? Aí, eu não ganhava dinheiro, porque o meu canal no YouTube, ele não conseguia ser monetizado. Ele tinha, tipo, um bug, que, assim, gente, eu fiz de tudo pra resolver. Vocês não calculam, né? Quem me acompanhou aí, na época, sabe. Eu fiz de tudo pra tentar resolver esse problema, tentei contato com o Google, com o próprio YouTube, com pessoas que entendiam do assunto, com, enfim, com tudo que vocês possam imaginar, e nada deu certo. A conta era bloqueada pra monetização. E aí, eu falei, gente, ó, o meu bloco tá crescendo, as coisas estão começando a acontecer, ou é agora que eu migro o meu canal do YouTube, ou nunca, né? É agora ou nunca. E aí, eu decidi tomar essa decisão, pra, de fato, começar a ter a minha renda com o YouTube, né? Senão, eu iria ficar ali, parada pra sempre, né? Nessa questão financeira. E aí, eu criei um canal no YouTube do zero, e fui seguindo o meu trabalho. De repente, surgiu um desafio Mélios, um tal de desafio Mélios, que muita gente também me conheceu através disso, que era um desafio pra descobrir a nova estrela do YouTube. O Mélios é uma empresa de cashback, que devolve parte do seu dinheiro de volta, quando você faz compras, e eles lançaram esse desafio, em parceria com outras influenciadoras, que era, na época, a Tassielle Alcoleia, a Nina Secrets, e a Evelyn Hegg. Eram três influenciadoras que eu acompanhava, que eu super admirava, assim, então, na hora que eu vi isso, eu falei, gente, eu preciso participar desse desafio, eu preciso, é a minha chance. Gente, eu não tô brincando aqui, eu falo, eu chego, me dá um negócio aqui, mas eu lembro que, quando eu assisti o vídeo, falando sobre o desafio, né? Tipo, os meus olhos brilharam, assim, o meu coração disparou, eu senti alguma coisa diferente, tipo assim, eu preciso participar disso, sabe? Eu não vou saber explicar, mas eu senti alguma coisa diferente, eu lembro que, acho que foi até a Evelyn, que falou em um dos vídeos do desafio, falou assim, você aí que tá assistindo esse vídeo, você pode ser a nova estrela do YouTube, você pode ser o vencedor, e eu assisti aquilo, tipo, é, pode ser eu mesmo, sabe? Eu ficava assim, tipo, aquilo brotou uma esperança no meu peito, que eu não sei explicar, assim, eu falei, gente, eu preciso participar desse desafio, é uma chance de eu poder mostrar pras pessoas o meu trabalho, né? De eu conseguir espalhar cada vez mais coisas boas por aí, poder alcançar cada vez mais gente, enfim, aí eu fui, e fiz a minha inscrição pro desafio, quando eu fiz a minha inscrição, o meu canal novo tava com uma média de 20 mil inscritos, né? Eu tinha abandonado aquele canal de 50 mil, e tava com esse canal novo, que tava numa média de 20 mil inscritos, e eu lembro que eu contei toda a minha história no desafio, no vídeo de inscrição, eu fiz um vídeo assim, bem dinâmico, e eu tentei assim, em todos os vídeos do desafio, gente, eu fazia, eu dava o meu máximo, eu dava o meu sangue, vocês não tem noção, o computador travando, e os vídeos dando erro, e aquela coisa toda, mas eu dava o meu sangue por aqueles vídeos, se o vídeo, se o desafio pediu uma coisa, eu fazia aquilo e mais outra coisa, porque eu pensava assim, eu preciso surpreender, eu preciso chamar a atenção das pessoas, né? Eu preciso entregar mais do que eles pediram, eu preciso fazer mais, eu preciso ir além, pra que as pessoas de fato possam ver algo diferente em mim. E eu sempre tentava muito transparecer a minha personalidade, em tudo que eu ia fazer, eu colocava o meu jeito, eu colocava a minha essência, né? Eu fazia tudo com o jeito apenas Ana de ser, com o jeito Ana Lídia de ser, e eu acho que isso também cativou muito as pessoas, né? Então, sempre tenham isso em mente, né? A gente precisa colocar a nossa personalidade, pessoas se identificam com pessoas, né? Então, nunca se esqueçam disso. Ai, tô muito empolgada, gente. E assim, eu lembro que era muita gente participando, muita gente mesmo, assim, tinham muitos vídeos bons, muitas pessoas boas participando, eu lembro que na fase inicial, não precisava de voto, tinham os votos, mas só pra eles terem uma noção da influência que as pessoas tinham, que aqueles youtubers tinham. E assim, eu não era uma das mais votadas, não mesmo, assim. Tinha muita gente que tava na minha frente, porque tinha muito mais inscritos do que eu. Mas eles sempre falavam que iriam priorizar, de fato, o conteúdo, os vídeos, e não os votos, né? Nessa fase inicial. Então, foi aí que eu me empolguei ainda mais, né? E tentei produzir o conteúdo mais incrível que eu conseguisse. E aí, o Desafio Melhos durou muitos meses, assim, começou em, sei lá, agosto de 2014, e finalizou em março, abril, março? De março ou abril de 2015. Foram vários meses de desafios, de vídeos, de seleção, de votos, foram várias fases mesmo. Foi realmente um desafio, gente. Mas aí, daqui a pouco, eu conto pra vocês como foi o proceder desse desafio. E aí, no final, eu tô olhando aqui pra baixo, porque eu fiz um roteiro, né? E aí, no final de 2015, eu fui convidada pro meu primeiro trabalho grande, pro meu primeiro trabalho importante, que eu realmente tive que abrir o meu CNPJ, abrir a minha empresa, que foi pra ser embaixadora de uma marca de cabelo muito popular, que é Seda, né? Eu lembro que a gente fez uma campanha no final do ano de 2015, foram gravações num estúdio em São Paulo. Era algo muito novo pra mim, gente. Vocês não têm noção. Eu, que nunca tinha gravado fora do meu quarto, fora da minha camerazinha, da minha iluminação improvisada, de repente, me vi num estúdio imenso, numa cidade enorme, com uma equipe gigantesca, com roteiro pra treinar, e muita coisa. Então, foi uma experiência, gente, que me fez crescer demais, 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 demais. Vocês não têm noção. Esse meu primeiro trabalho, com já uma gravação, assim, de cara, foi algo que me fez crescer muito. Eu tinha 16 anos na época. Eu lembro que eu era caçula do time. Enfim, foi realmente um desafio muito grande pra mim. As outras influenciadoras já eram maiores, umas já tinham experiência com esse tipo de trabalho. Então, foi algo muito novo pra mim, muito desafiador, mas que me fez crescer demais. Eu falo, assim, o crescimento profissional mesmo, assim, não questão de números, de seguidores. Claro que esse crescimento veio também, mas o fato da experiência, né, de eu poder estar ali, aprendendo coisas novas, isso me fez crescer muito. Então, começou o ano de 2016, e eu era embaixadora, né, da marca Seda. E o desafio Melos continuou acontecendo, né, e eu lembro que no início desse ano, né, de 2016, foi quando fez uma mini reforma lá, na casa dos meus pais, né, que era onde eu morava ainda. E aí, fez essa reforma lá, e sobrou um cômodo, que a gente fez pra ser o meu escritório, né, era um cômodo bem pequeno, mas que era um espaço suficiente, assim, aí eu montei o meu escritório, o meu estúdio de gravação. Foi o primeiro cantinho apenas, Ana, que eu tive, e foi, nossa, muito especial, gente, foi uma realização, assim, pra mim, e me ajudou demais também, a conseguir produzir mais conteúdos. E aí, né, sobre o desafio Melos, que tava acontecendo, eu fui pra fase final, e aí, eu entrei pro time da Tassiele Alcoleia, né, da minha madrinha. Ela, tipo, escolhia, né, as pessoas que iam pro time dela, pra gente ser as afiliadas dela, né. E aí, ela convidou eu e as outras duas meninas, que também estavam ali no time dela, pra gente ir pra casa dela. E, gente, vocês não tem noção do quanto eu pirei com esse convite, assim, eu falei, gente, não acredito que eu vou pra casa da Tassiele, e tudo mais. E a gente foi, produziu muitos conteúdos por lá, gravou os vídeos pro desafio. Foi, assim, uma experiência que eu sou muito grata, porque fez com que muitas pessoas me conhecessem, e muita gente até hoje, né, me fala que conheceu através do desafio Melos, que conheceu através da Tassie, e eu sou muito grata por isso. Foram dias incríveis, muito divertidos, e que eu, assim, nossa, não tenho nem palavras, foi muito legal mesmo, foi uma experiência muito legal, e guardo, assim, com muito carinho. E aí, depois, acabou o desafio Melos, e nós vencemos, gente, assim, foi muito, muito especial mesmo, assim, eu lembro que antes de terminar o desafio, assim, a gente tava na reta final, e eu tava com a minha mãe no carro, a gente tava indo pra algum lugar, e a gente conversando, assim, e tava naquela fase final de voltas, e tudo mais, eu lembro que eu tava bem à frente nos voltas, então a gente tinha aquela expectativa, né, de que eu poderia ganhar, e tudo mais. E eu lembro de estar conversando com a minha mãe, ela falou assim, é, Ana Lídia, mesmo que você não ganhe, o desafio já valeu a pena até aqui, porque foram tantas experiências, sabe, gente, foi tanta coisa que aconteceu, eu produzi tantos conteúdos que eu jamais iria produzir se não fosse o desafio, sabe, então foi algo que me impulsionou, que me fez ir pra frente, nessa história toda, o meu canal que tava com 20 mil inscritos, foi pra 100 mil inscritos, foi algo, assim, que a gente se esforçou, a gente deu o nosso sangue, eu mobilizei a minha família, amigos e todo mundo, assim, e nossa, assim, foi incrível, foi maravilhoso, só tem a agradecer mesmo. E aí, o meu trabalho foi crescendo cada vez mais, foram surgindo outras e outras propostas de trabalho, com outras marcas, eu comecei a trabalhar bastante, né, assim, a ter vários contratos legais com marcas que eu realmente me identificava, comecei a trabalhar com a Salon Line, e logo depois do outro ano, eu me tornei embaixadora da marca, e fui embaixadora da marca por muitos anos, a qual eu sou muito grata, né, assim, por todas as experiências que eu vivi trabalhando com eles, e depois fui trabalhando com outras marcas de cabelo também, hoje eu trabalho com a Soul Power, e trabalhei com outras, né, sem ser como embaixadora, mas fiz outros trabalhos também com marcas de cabelo no meio desse tempo, fora as muitas outras marcas que foram vindo, né, assim, fora as muitas outras marcas que eu trabalhei, né, desse ano até agora, em 2021, né, até eu notei aqui algumas pra mencionar, Petit Jolie, Lux Botanicals, Bonprix, Amazon, Dylos, Neutrodina, Amaro, Via Uno, Lancome, Postals, Comfort Flex, Havaianas, Carefree, The Body Shop, Ipanema, Simple, e muitas e muitas outras, então eu me sinto muito realizada de poder ter trabalhado, e trabalhar com marcas que eu me identifico, e uma coisa importante também, que é uma dica que eu já dou pra vocês, né, é saber dizer não, vão ter coisas que a gente vai ter que dizer não, que não vão fazer sentido com o nosso trabalho, que não vão de acordo com os nossos valores, os nossos princípios, com a nossa personalidade, que não tem a ver com o nosso público, então é muito importante dizer não. Eu não sei, assim, são incontáveis os nãos que eu já disse durante toda a minha trajetória, e eu tenho certeza que esses nãos foram importantes pra que eu não me perdesse pelo caminho. Jamais negociem aquilo que é inegociável pra vocês. E aí, ainda no ano de 2016, foram acontecendo esses trabalhos, né, com marcas, muitas viagens. Eu acho que 2016, 2017, foram os anos que eu mais viajei a trabalho, e no ano de 2016 eu ainda tava na época da escola, né, então foi uma rotina muito pesada, muito intensa, foi muita responsabilidade, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanto que no final do ano de 2016, assim, lá pra outubro, não lembro, gente, ao certo, assim, ao mês, depois eu teria que ver direitinho, mas eu lembro que eu tive uma crise de ansiedade, eu nunca comentei, assim, eu nunca falei, assim, muito sobre isso com vocês, porque foi algo que eu fui cuidando ao longo do tempo, né, eu acho que é importante dizer nesse vídeo, né, pra mostrar que nem só de altos, nem só de flores, é feita a vida, né, a nossa trajetória, mas também de baixos, de espinhos, e a minha trajetória não foi diferente, eu passei por muitas dificuldades, por muitos sofrimentos, eu lembro que por diversas vezes eu pensei em desistir, tanto por conflitos internos, né, do tipo, será que é isso mesmo? Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que vai valer a pena? Ou até mesmo coisas que foram acontecendo, né, muito estresse, muita responsabilidade, ser uma figura pública, né, expor a nossa vida, assim, não é uma tarefa fácil, com o tempo eu fui aprendendo a lidar, aprendendo até que ponto seria legal, sabe, eu me expor, eu falar da minha vida, enfim, várias coisas, assim, vários conflitos que eu fui passando ao longo da minha trajetória, e que foram fazendo com que eu amadurecesse. Na verdade, foi isso mesmo que aconteceu, né, assim, eu fui amadurecendo ao longo do tempo, porque eu comecei, eu tinha 13 anos, e hoje eu tenho 21. O tempo foi passando, eu fui crescendo, amadurecendo, as responsabilidades foram vindo, eu fui, de fato, enxergando as coisas como elas são, fui enxergando a vida. Então, muitas vezes, algumas coisas, assim, na nossa carreira, na nossa trajetória, a gente vai se deslumbrar, vai criar muitas expectativas, vai querer fazer uma coisa, só porque todo mundo tá fazendo, vai querer ser igual aos outros, mas é aí que a gente tem que olhar pra nossa realidade, pra nossa vida, pra aquilo que é a nossa essência, pra aquilo que a gente realmente quer. Então, no meu trabalho, eu passei muito por isso, e essa crise, assim, de ansiedade que eu tive em 2016, foi um marco, assim, né, por isso que eu tô falando aqui também no vídeo, porque foi um momento de muita reflexão, de muito cuidado também, né, de dar uma desacelerada, de ver que eu precisava delegar funções, então, eu lembro que nessa época, eu comecei a delegar mais as funções, né, passei a não editar mais os meus próprios vídeos, e a contratar um editor pra editar pra mim. Hoje em dia, eu já tenho uma equipe com várias pessoas que trabalham comigo, tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar nos cards, em que eu apresento a minha equipe, já entraram pessoas novas depois desse vídeo, então a equipe aumentou já, mas, assim, dá pra vocês terem uma noção de como que funciona, né, como que são os bastidores do nosso trabalho. Mas, enfim, né, no ano de 2016 também, no final, aconteceu a Casa dos Youtubers, que era algo que eu acompanhei no ano anterior, em 2015, que houve vários youtubers que eu acompanhava lá, e aí, no ano de 2016, eu fui convidada a participar. Foi uma experiência muito legal, que me fez amadurecer demais, que me fez também refletir muito, assim, sobre o meu trabalho, sobre como eu sou na internet, e como eu me comporto diante das pessoas, porque nesses eventos, gente, assim, na Casa dos Youtubers, em vários outros eventos que eu fui, eu conheci muitas pessoas que eu via pela internet, e que eu criava uma certa expectativa daquela pessoa, que eu achava que a pessoa era de um jeito, e aí, pessoalmente, eu vi que a pessoa era completamente diferente, sabe? Eu me frustrei. Assim, claro que o problema, às vezes, nem é da pessoa, o problema, às vezes, é nosso, que cria expectativas sobre as pessoas, mas eu comecei a refletir, sabe? Se eu realmente sou coerente com quem eu sou, né? Assim, se eu tô sendo de verdade aqui, se eu tô sendo transparente, se eu tô sendo eu mesma, se na vida real eu tô agindo da forma que eu falo nos vídeos, sabe? Se eu não tô sendo como, sei lá, um fariseu mesmo, né? Que coloca fardos pesados pros outros, e na vida real eu não faço aquilo que eu imponho pros outros. Então, nesses eventos que eu conheci muita gente, assim, né? Eu comecei a refletir mais sobre isso, né? Eu comecei a olhar mais pra realidade, a ter mais os pés no chão, e isso me ajudou a amadurecer mesmo, em muitos pontos. Ah, e gente, eu lembro que no final de 2016, também teve, eu fiz um encontrinho em Salvador, e 2016, 2017, eu fiz vários encontrinhos, assim, pelo Brasil, em várias cidades, estados, e, nossa, foi incrível poder conhecer muitas de vocês, abraçar e conversar, e, nossa, assim, foi muito, muito gostoso poder ter esses momentos. E se você aí, tá assistindo esse vídeo, já me encontrou em alguma cidade, né? Eu lembro que eu já fui pra Cuiabá, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, se tiver mais algum aí que eu esqueci, me contem aqui nos comentários, se alguma de vocês já me encontrou em algum desses encontrinhos que eu fiz em certos momentos. Em junho de 2017, eu lembro que eu fiz o Ana todo dia, eu postei 30 vídeos seguidos, né? 30 ou 31, não lembro quantos dias. Mas aí eu postei vídeos novos todos os dias, nesse mês de junho, né? Em 2017. E foi um desafio tremendo, porque eu nunca tinha feito isso, eu achava que eu não ia conseguir, e no final deu certo. E foi algo também que fez o canal aqui no YouTube crescer bastante. Eu consegui ser fiel em todos os vídeos, produzir conteúdos bem bacanas, foi algo que cativou e trouxe muita gente aqui pro meu canal. No final de 2017 também, foi quando eu aluguei uma sala comercial pra fazer o meu escritório fora de casa. Mais pra frente, depois, eu acabei comprando a sala, né? Então, investi nesse imóvel, e aí depois eu reformei no ano de 2019. Eu reformei a sala, deixei assim tudo bem a minha cara. Mas ter essa experiência de ter o escritório fora de casa, foi algo também que me ajudou muito a ter mais rotina, a olhar pro meu trabalho de forma mais profissional, né? E me ajudou muito, muito mesmo. Mas hoje em dia, eu vejo que o home office faz mais sentido pra mim, e fica mais prático na minha rotina. Eu prefiro muito mais, né? O escritório fora de casa, foi uma experiência que me custou um pouco, assim. Eu achei um pouco mais difícil de adaptar, eu me sentia muito mais cansada. Tá, enfim, eu já falei mais sobre isso num outro vídeo também, que eu vou deixar aqui nos cards, que eu falo da diferença entre escritório fora de casa e home office, com as desvantagens e desvantagens. Mas foi tão incrível ver aquele meu escritório, assim, todo montado, né? O meu estúdio. Tinha uma salinha onde a minha irmã editava os vídeos, né? E essa foi uma outra grande conquista, assim, do meu trabalho, né? Ter a minha irmã trabalhando comigo. Não só ela, mas também tantas outras pessoas que são queridas pra mim, né? Trabalhando comigo. Isso é algo que me alegra demais, porque são pessoas de confiança, são pessoas que me conhecem, e que são excelentes profissionais, assim. Gente, a edição da minha irmã era tudo o que eu sempre quis, e hoje em dia a gente consegue desempenhar esse trabalho, assim, tão bem. Então eu sou extremamente feliz e satisfeita por isso. Mas, enfim, sobre o escritório, né? Quando eu olhava lá, tudo pronto, o escritório. Foi uma realização muito grande, porque eu lembrava da Ana Lídia, de 12 anos, que ficava lá, no computador, dentro de casa, né? Na casa dos pais, aquele quartinho pequeno, o computador dando erro, enfim. Então, meio que eu lembrava de tudo isso, né? E não tem como não ser grata, né? Por essas conquistas. É realmente algo que me deixa muito feliz. Eu tô tentando fazer por ordem cronológica, e pode ser que eu esqueça alguns fatos, algumas coisas sobre a minha trajetória, mas tô tentando lembrar que, na medida do possível, no ano de 2018, foi o ano que eu fiz uma viagem pra Maragogi, pro Resort Salinas, com a minha família, em parceria com eles, e foi muito legal, muito divertido. Nesse mesmo ano, eu também fui pra Disney, a trabalho com a sala online. Foi uma experiência muito legal, uma viagem internacional. Eu jamais imaginei que um dia o meu trabalho iria me levar pra fora do Brasil, assim, né? Em 2018, eu também pintei o cabelo pela primeira vez, fiz uma pequena mudança de mechas, mas hoje em dia, o cabelo já voltou ao natural, mas foi bem legal também, poder mudar, assim, o visual. Ainda mais o cabelo, né? Que é um tema que eu abordo tanto por aqui. Em 2019, eu lancei o meu primeiro infoproduto, que foi o Força na Transição Capilar. Quem me ajudou com esse infoproduto foi o Gabriel, marido atualmente, né? Na época, a gente só namorava. E foi uma experiência muito legal, assim. Eu nunca tinha feito nenhum lançamento de infoproduto, ebook, curso, coisa assim. E o Gabriel tava estudando um pouco, assim, na época, né? Sobre isso e tal. Tava pegando umas dicas e a gente decidiu lançar. E foi muito legal, porque, assim, era algo completamente novo pra gente, eu nunca tinha feito. Então, a gente errou muito e acertou muito. E hoje em dia, muitas das coisas que eu faço, né? O Clube da Autoestima, o ebook do Manual do Cabelo Bem Cuidado, o curso Instagram de personalidade, enfim, muitas dessas coisas que eu lanço hoje, eu consigo ter essa base de muita coisa que a gente errou, que a gente acertou nesse primeiro lançamento, que foi o Força na Transição Capilar. Então, até com os erros, gente, a gente aprende. Na verdade, são com os erros mesmo que a gente vai aprendendo, porque a gente vai vendo como a gente não deve fazer as coisas. E também com os acertos, né? A gente vai vendo aquilo que foi bom, vai reaproveitando. Então, 2019, me marcou bastante esse lançamento do Força na Transição. Foi quando também eu fiz aquela reforma, né? No Cutinho Apenas Ana. E no ano de 2020, eu continuei trabalhando com muitas marcas que eu gosto, que eu me identifico e continuo trabalhando até hoje. Mas, eu continuo dizendo muito mais não do que sim, né? Eu comentei com vocês que a gente diz muito não por aqui, propostas que não fazem sentido, que não tem a ver comigo, que não tem a ver com o meu trabalho, que são valores que eu não acredito. Eu digo não, né? Eu prefiro fazer aquilo que realmente tem a ver comigo, que tem a ver com a minha essência. Eu não negocio o que é inegociável pra mim, porque assim, a gente vai tendo paz, né? Assim, as coisas vão fluindo com mais leveza, o nosso trabalho ganha mais sentido, ganha mais força. E eu tenho focado bastante também em criar os meus próprios produtos, em ter os meus próprios infoprodutos. Por isso, no ano de 2020, eu criei Apenas Ana Store, que foi um dos projetos, assim, que eu acho que eu mais me senti realizada em tirar do papel. Eu já pensava nisso há bastante tempo. E Apenas Ana Store é a minha loja de produtos digitais. E a gente sempre tá fazendo lançamentos de coisas novas pra vocês. Atualmente, a gente tá com o Clube da Autoestima, que é uma assinatura mensal pra meninas e mulheres que querem crescer, amadurecer, que se tornarem a sua melhor versão. Tem o curso Instagram de personalidade, que muito em breve vai voltar. Tem a mentoria pra influenciadoras, que vai ser lançada essa semana. A gente vai abrir as vagas muito em breve. Então, fiquem de olho no meu Instagram, na Apenas Ana Store. Tem o e-book Manual do Cabelo Bem Cuidado. Enfim, são vários conteúdos, vários produtos lá. São coisas que a gente leva pra vida, né? Às vezes, quando a gente compra uma maquiagem, um produto de cabelo, ele vai acabar, né? A gente vai usar, vai acabar. Claro, é importante? É, é bom a gente se cuidar. Mas é bom também a gente se cuidar aqui dentro, né? Aprender coisas novas e em vários âmbitos da nossa vida, né? Os três principais pilares da Apenas Ana Store é beleza, desenvolvimento pessoal e marketing. O desenvolvimento pessoal é sobre você se conhecer, né? Você olhar pra dentro de você. A beleza é você olhar também pra fora de você, né? Olhar pra tudo que tá aqui fora e pra tudo que tá ao seu redor também. E o marketing é como que você vai transparecer isso tudo. Como que você vai comunicar pras pessoas quem você é ou algo que você quer comunicar, um produto, enfim. Então, os três pilares da Apenas Ana Store são esses. E agora, diante de toda a minha história, diante de toda a trajetória que eu contei aqui pra vocês, eu tirei cinco lições, cinco coisas importantes pra vocês nunca esquecerem. Então, anotem aí, peguem caneta e papel e nunca se esqueçam dessas dicas. valem pra vida como um todo, mas também, assim, principalmente pra quem é influenciadora, pra quem quer se tornar, pra quem trabalha com a internet, com canal do YouTube, blog, Instagram, enfim. A primeira dica é a constância. Seja fiel no conteúdo. Desde que eu comecei o Apenas Ana, eu nunca mais parei. Eu nunca mais parei de criar conteúdo. Eu sempre fui muito constante, muito disciplinada, muito fiel aos meus conteúdos. tiveram poucas vezes, assim, durante toda a minha trajetória, que eu deixei o conteúdo de lado, assim, pouquíssimas vezes. Eu nem consigo lembrar. Eu tento ser sempre muito, muito fiel naquilo que eu me proponho a fazer e eu não gosto de deixar o meu público na mão, sabe? Eu não gosto de deixar vocês na mão. Eu sempre gosto de entregar o melhor que eu posso, o melhor que eu puder, independentemente do equipamento, né? Lá no início eu não tinha nada, mas eu esforçava pra levar o meu melhor. E também sempre, né? Fazer isso sempre, ser constante. Porque de nada adianta a gente fazer uma vez ou outra, é importante eu estar ali sempre, né? Junto com vocês, pra que vocês também sejam fiéis ao meu conteúdo. A segunda dica é nunca esquecer a sua essência e ter autenticidade. Desde que eu comecei aqui na internet, eu mudei muito, né? Assim, o meu jeito de arrumar o cabelo, o meu jeito de me maquiar, o meu jeito de me vestir, os meus acessórios. Enfim, eu fui mudando várias e várias vezes. Porque é normal, né, gente? As modas vão vindo, algumas tendências chegam e a gente quer aderir. Ou até mesmo porque a gente vai mudando os nossos gostos. A gente vai crescendo, amadurecendo. Porque, afinal, né? Eu comecei, eu era um adolescente e hoje já tô na fase adulta. Então, é normal ter essas mudanças. Mas, quando eu olho pra trás, assim, quando eu olho pro início do Apenas Ana, pra tudo que eu vivi, eu me vejo ali, sabe? Eu consigo ver a Ana Lídia. Sou eu, sabe? Então, algo que é inegociável pra mim é a minha essência, é a minha personalidade, é quem eu sou. porque uma coisa muito importante pra gente que tá aqui na internet e pra vida, na verdade, né? Eu aprendi isso, nunca mais esqueci. É que a gente tem que falar em primeira pessoa, saber quem nós somos. A gente tem que ter essa personalidade e essa autenticidade. O terceiro ponto é ter uma identidade visual e um design muito bem definido. Isso foi algo que eu sempre priorizei. Desde o início do blog, eu gostava de ter a minha logo bem definida, o A que dá pra escrever Apenas e Ana, né? Então, tudo eu sempre tive uma identidade muito forte e isso aqui na internet é muito importante pra que as pessoas sempre que vejam o seu conteúdo ali passando pela tela deles, eles saibam que é você, eles saibam que é o seu conteúdo porque tem a sua marca, tem a sua identidade, tem as suas cores, tem o seu design, tem a sua cara. Isso é muito importante e foi algo que eu sempre priorizei. A quarta dica é cresça onde você estiver e aproveite as oportunidades. Se eu tivesse esperado pra me dedicar mais quando eu morasse numa cidade grande, enfim, eu nunca teria crescido, eu nunca teria avançado. Então, busque crescer onde você estiver, não coloque isso como uma desculpa, como um limite, como um impedimento, sabe? Porque senão você mesmo vai estar sendo o seu próprio empecilho ao invés de ser a sua cidade, ser a sua circunstância, sabe? Então, não coloque desculpas nisso, mas agarre a sua circunstância, agarre a sua realidade e faça o melhor que você pode a partir dela porque com certeza você vai colher bons frutos e aproveite também as oportunidades, as coisas que vão acontecendo. Então, todas essas oportunidades que foram acontecendo, né? Galera, capricho, desafio, melhos, ir pra casa da Tassi, conhecer outras influenciadoras e muito mais, outras coisas que foram acontecendo, eu soube aproveitar muito bem e sempre estar produzindo um bom conteúdo pra que quando as novas pessoas chegassem, elas quisessem ficar. Então, isso é algo muito importante, saibam aproveitar as oportunidades. A quinta dica parece meio abstrata, mas eu vou tentar explicar. Que é assim, não espere que ninguém faça por você, vai lá e faz. Uma coisa assim que eu vejo em algumas pessoas quando começam aqui na internet é que elas acham que elas só vão crescer se elas ficarem mendigando likes, se elas ficarem mendigando seguidores, se elas ficarem pedindo ai, me divulga, fulano, me divulga, me divulga, me divulga. Você não tem que ficar pedindo isso pras pessoas, sabe? Primeiro que ninguém é obrigado a te divulgar, né? Então, isso era algo que eu tinha muito na minha mente. Ninguém é obrigado a me ajudar, ninguém é obrigado a ficar me fazendo favores e tudo mais, então eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que correr atrás. Claro que fazer colaborações, produzir conteúdos em parceria com outras pessoas nos ajudam muito a crescer. Agora, se você tá simplesmente pedindo as coisas pros outros e pedindo as coisas só por interesse próprio sem fazer a sua parte, ai você tá querendo que as coisas caiam do céu, né? E não é assim. Tenha em mente que a sua estrada, o seu caminho, você vai fazer quando você começar a caminhar. Então, se você não caminhar, você não vai ter estrada, você não vai ter caminho. Então, não fique esperando que os outros façam por você, que os outros te divulguem, ah, quando fulano me divulgar, quando não sei o que. Não, faz a sua parte, sabe? Caminho se faz ao caminhar e eu quero ver vocês caminhando. Esse vídeo é quase um filme, é quase um documentário, mas realmente eu quis abrir o meu coração aqui pra vocês e passar essas dicas também que eu acho que são muito valiosas pra quem quer crescer aqui na internet. E uma coisa que eu preciso dizer é que influenciar é servir, sabe? A gente tem que influenciar as pessoas pra poder ajudar elas de alguma forma, pra poder fazer com que a vida delas seja melhor, pra fazer com que elas sejam melhores, com que elas possam crescer de alguma forma. Então, hoje, pra mim, o meu trabalho já se tornou uma missão. Não dá mais pra voltar atrás, no sentido de que já não dá mais pra querer largar tudo, sabe? Já se tornou uma missão. eu vejo que Deus me confiou pessoas, né? Que estão aqui, que me assistem e que, querendo ou não, eu posso ajudar, né? De alguma forma. Então, eu me sinto com esse dever de ajudar vocês, de levantar vocês, de ajudar vocês a se tornarem a melhor versão. E eu tô aqui pra espalhar coisas boas, né? E quando eu escrevi isso lá em 2012, eu jamais imaginava, mas hoje eu vejo quão profundo isso é. Porque, no fundo, no fundo, todos nós buscamos pela bondade. No fundo, todos nós queremos coisas boas pra nossa vida. Qual que é a fonte da bondade, né? A não ser o próprio Deus. Quando eu olho pra minha história, pra minha trajetória, eu vejo o toque de Deus em cada detalhe da minha vida, sabe? Nos erros, nos acertos, nos momentos difíceis, nas tribulações, nos momentos de alegria, nos momentos de vitória. Eu vejo o toque de Deus em cada detalhe e eu vejo que se não fosse por Ele, assim, pela graça dEle, eu não estaria aqui. Porque Ele me sustentou. E se influenciar é servir aos outros, né? Quem é o nosso maior exemplo? De serviço a não ser o próprio Cristo. Serviu durante toda a sua vida e se doou por inteiro por nós, por amor. Então, muitas vezes, quando eu me venho desânimo, quando eu penso em desistir, eu lembro do sofrimento de Cristo e vejo que há uma discrepância enorme entre os meus sofrimentos, entre as minhas dificuldades e aquilo que Cristo sofreu, né? Por amor. Então, eu sigo. Eu vou seguindo o meu trabalho, vou servindo vocês da forma que eu puder. E uma coisa, assim, também que eu aprendi e que eu vou levar pra vida no meu trabalho é em relação a críticas que as pessoas criticam muito, né? A gente que trabalha aqui com a internet, são muitos comentários, muitos comentários negativos. Claro, são inúmeros os comentários positivos, mas muitas vezes, quando eu me sentia muito abalada pelos comentários negativos, era porque eu tava muito apegada aos elogios. Então, se alguém me elogia, claro, eu vou ser grata, eu vou agradecer, mas eu não vou pautar a minha vida só naquilo, porque aquela mesma pessoa que me elogiou hoje pode me criticar amanhã. E a mesma coisa aconteceu com o próprio Cristo, né? As pessoas que o elogiavam, o admiravam, depois falaram pra crucificá-lo, né? Então, eu não posso pautar a minha vida nos elogios, eu não posso depositar toda a minha esperança nisso, porque a qualquer momento as pessoas também podem me criticar. As pessoas são estáveis, os comentários das pessoas, os comentários alheios, o pensamento humano é muito instável. Uma pessoa que é estável, né? Que é o próprio Deus. Então, é pra Ele que eu olho, é nele que eu me firmo, é nele que eu coloco a minha confiança. E eu vou seguindo, né? Como eu falei, eu vou seguindo, fazendo o meu trabalho aqui na internet, fazendo a minha parte. E venham o que vier, venham as críticas, venham as dificuldades, venham as tribulações. Tudo isso vale a pena quando a gente vê que o nosso trabalho está transformando a vida de outras pessoas. Quando eu vejo que o meu trabalho fez vocês olharem pra vida de uma forma diferente, fez vocês terem esperança, pra mim, já valeu a pena, sabe? E sabe, agora eu lembrei aqui de uma coisa, né? As pessoas que a gente mais é influenciada por elas, são as pessoas que mais nos fazem pensar. Então, talvez muitos de vocês nem repararam, mas o que eu mais faço aqui é fazer vocês pensarem, refletirem sobre a vida, sobre quem vocês são, sobre como vocês estão levando a vida. E a partir disso, quero sempre impulsionar vocês a serem melhores, a sempre olharem pro alto. Bom, gente, então, esse nosso filme, né? Esse nosso filme da minha trajetória, da minha história, aqui na internet, está chegando ao fim. Muito obrigada a todo mundo que me acompanha. E lembrando, né, se você aí é influenciadora e quer ser minha mentorada, eu vou deixar o link aqui na descrição da Apenas Anistore. Fiquem de olho lá que em breve a gente vai estar contando mais novidades pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!